Música Eis aqui este sambinha Feito numa vossa samba Outras notas vão entrar Mas a base é numa só E essa outra consequência Do que acaba de ser Começou a consequência E metade de você Quando a gente diz que porém Que para a metade não existe nada Ou consegue nada Já a gente deseja toda a escala E no final só tem nada E eu me agradeço E vou ter minha mão Vou colocar um pouco pra você Vou colocar com a minha nota O reposto de você E quem quer que faça as notas Ele passa a ser E eu sempre sei E eu até quero A nossa só Tchau, tchau. Tchau.